Eles estão onde Deus quer e onde o Espírito Santo inspirar. Eles foram chamados para ser luz dos povos, o sal da terra. O Pra Mudar o Mundo apresenta, a partir dessa semana, uma série de dois programas especiais sobre o sacerdócio. Você vai conhecer dois exemplos de homens que deixaram tudo para servir a Deus. É nessa quarta, 8h15 da noite, eu te espero.